Oi gente, começando mais um vlog da quarentena Começando a nossa quinta semana de quarentena Hoje é dia 13 de abril Dia 15 a gente vai completar um mês de quarentena Então, desculpa a barulheira Porque é a obra aqui do lado todos os dias desse mesmo inferno E a gente não aguenta mais ficar em casa por causa desse barulho Mas tudo bem Não esquece de se inscrever no canal e de deixar um joinha no vídeo Bom, estamos aqui, eu já fiz uma make Estou descarregando os... Eu estava gravando um videozinho stories da make e tal E agora eu estou descarregando os arquivos para editar O Leandro está tomando banho E a gente vai sair de casa Sim A gente vai sair para comer em algum drive-thru Acho que no Mac, muito provavelmente Porque é o mais perto Mas a gente vai sair para comer alguma coisa no drive-thru Porque a gente ia ontem, na verdade, na Páscoa Sair para tomar sorvete e a gente acabou não saindo E eu preciso comprar um remédio na farmácia também Então a gente vai ter que sair de qualquer jeito Mas sem sair do carro, né? Daquele jeito que a gente já sabe Saímos de carro E, gente, é muito estranho ver tanta gente na rua Ainda mais que é uma segunda-feira de domingo Normalmente tem bastante gente aqui na avenida A única coisa que você percebe de estranho São todas as lojas fechadas Né? Os restaurantes fechados O comércio, né? O comércio Agora, a quantidade de carro está um pouco baixa Mas gente andando na rua sem máscara Tipo, normal É bem estranho Tipo, posto aberto Um ou outro de posto precisa ficar aberto É, não, não Posto aberto Farmácia aberta O resto fechado, né? Olha os Rappi Tudo se encontrando pra conversar Esses daí estão montando uma distância É, eles estão distantes Cada um na sua bike ali e tal A fila do drive-thru do Mac bombando Bombando E nós tá na fila A cena A gente sai de casa pra isso Né, amor? Pra comer no Mac É pra comer fora de casa Come no carro Bem diferente Se comer no Mac Comer um lanche E ver a rua É isso O que a gente vai fazer agora? Trazer os ovos de Páscoa da Natália O Leandro entrou aqui no portão Deixou ali dentro E saiu Elas nem sabem Sabe se o coelho passou aí ou não? Não passou o coelho aí? Ixi Maria Não passou hoje lá em casa Depois vê aí se deixou alguma coisa Tá bom? Dá um pular na garagem lá, sei lá Vai que ele deixou alguma coisa A gente tá aqui esperando Mas a gente nem sabe se ela vai vir agora Eu viria, né? Porque eu sou curiosa Oi Oi Tá escuro De nada A gente ficou pensando E falou Será que ela vai vir agora Ou vai vir só mais tarde? Beijo, amore Beijo, obrigada Beijo Tchau Tá meio escuro, né? Não deu pra ver muita coisa Mas a gente contou em pão Contou em pão Mentira Vai uns minutinhos Tipo, mano Será que ela vai vir? Será que ela não vai vir? A gente escutou um barulho da porta abrindo Aí ela foi pegar Ela falou Ai que susto Levou um susto Mas Ovos entregues Um dia atrasado Porque o coelho se atrasou É Mas entregues Galerinha, seguinte Fomos lá na rua Ai, ai Minha perna Vai ficando velha Nossa, que dor Voltamos Voltamos agora pra casa Já voltamos Faz um tempinho Já Estamos ali A B já fez umas coisas Trabalhando Estão vendo minhas cartas Hã? Você estava com o barulho aberto? Estava meio assim Ah, não No vídeo aqui não mostrou Então agora É a partida final Porque ontem Ontem Na Páscoa A gente jogou duas partidas Inteiras, né? Até dar 3 mil pontos Aí o Leandro ganhou uma E eu ganhei outra Ou seja, deu um empate Hoje é o desempate Hoje é o desempate Quem ganhar essa Até 3 mil pontos Levou Levou Então E quem perder Vai pagar uma prenda Estou inventando agora Aqui, não sei Não, não vai pagar a prenda nenhuma Não vai pagar a prenda, não É, Amora Dá licença, Amora Nós temos uma juíza Amora fica no meio do jogo Bora Aqui, ó Aqui, aqui Não vai ser tão gelavada assim Ó, a primeira A primeira foi Aqui, vamos ver Vamos lá Só que Você Sem da batida Ela tem limpa E vai dar muito Vai dar muito ponto É, sem da batida Mas sem dessa suja Essa é a limpa Que eu usei pra bater Então É 200, 400 Essa tá suja 500 Nada, nada 600 600 Fora o show, né? E eu tenho O mais lindo Tá 200 Uma suja 100 Só que ela tá com a mão cheia Mostra a sua mão Como é que tá Você tá com a metade do baralho Tá lotada de cartas Bom, o Leandro pediu uma trégua Porque ele precisava ver um negócio lá Assistir uma live Ah, não tem live de ninguém hoje não? Ah, live todo dia agora, né? Até acabar a quarentena Fazendo nada Então eu aproveitei essa trégua Pra tomar um banho Coloquei meu pijama Ai, gente Vou usar cada semana um pijaminha fofo E foi doida Cachorra doida Bom, vou tirar minha make Porque já deu, né? Já deu De maquiagem Vou passar um Uns hidratantezinho Deixa eu prender meu cabelo Por enquanto A gente já tem que jogar A última rodada, hein? Eu não sei se vai ser Acho que vai dar duas ainda, hein? Porque tá quase empatado agora O jogo Eu acho que a gente podia Fazer o seguinte Colocar Um Um desafio Pra quem perder Não sei nem se ele tá me escutando Tirou a minha make Amor Oi A gente podia fazer um desafio Qual? Quem perder Agora que falta Acho que mais umas duas jogadinhas só Quem perder Vai ter que fazer O jantar Só que não vai poder Comida congelada Não Vai ter que fazer alguma coisa Se virar com o que tem E aí? Gosta? Gosta É, e o outro filma O que o outro tá aprontando na cozinha Podia fazer uma live Do que o outro vai cozinhar Gosto Gosto? Gosto Então tá bom Eu só passar um negocinho aqui Tá E já vou lá Você não quer começar a embaralhar não? Começa Pra te dar um couro? Fim Eu não vou fazer as máscaras de negocinho Porque eu vou jogar, né? Vou pro meu favorito, né? Meu noturno favorito Que é esse aqui da Laneige Sleeping Mask Então é pra passar E eu não vou tirar ele Eu vou dormir com ele Bom porque ele não fica grudentinho E eu vou ficar bastante tempo com ele Porque eu ainda vou jogar A gente vai jantar Passando um pouco cedo hoje E espalhar Show Vamos dar um couro no Leandro agora? Gente Ferrou Eu vou ter que cozinhar Que merda Que merda, mano Ela conseguiu fazer uns jogos ali, ó E eu fiquei aqui com a mão Uma merda Ela pegou todos os coringos do jogo Ela ficou com sete coringos E eu peguei só um Meu jogo não sai do lugar Mano, mano Mano Ela tá rindo Ela ganhou Por muito pouco Você ficou com 3.224 E eu fiquei com 3.265 Ai, meu Deus do céu Vai ter que cozinhar Vai ter que cozinhar Vai ter que cozinhar E eu ganhei, amora Rebala, rebala, rebala Rebala, rebala, rebala Tchu, tchu, tchu Falei que você ia tomar um couro Ai, caraca Eu não acredito Viu, mano Mas na verdade eu deixei você Você sabe, né Lógico Porque senão você ia ficar bem chateada Ah, é Minha amora Fala, papai é legal Papai deixou O Leandro Gente, o Leandro É aquela pessoa Que gosta de tirar o seu mérito Quando você ganha É porque ele deixou Quando você perde É porque ele deu um show Ele nunca assume Assume, amor É mais bonito Perdi Perdeu É isso Você arrasou, Viada Eu arrasei, arrasei Ó, tô fazendo live Como prometido E o Leandro tá Ali, ó Pegando os ingredientes Ele tava meio perdido E agora falou que já sabe o que vai fazer Tá cortando tomate E tem queijinho ali Que sobrou do churrasco Ainda não sei O que ele vai fazer pra gente E agora, enquanto isso Eu vou interagir Enquanto o Leandro cozinha A gente conversa aqui na live Já é meia-noite e dez A gente acabou de jantar, ó No final das contas O Leandro fez um macarrão Com molho branco Esse molho branco Tem linguiçinha e tal Tomando até vinho, né Nessa live aqui Essa live aqui já passou de uma hora Já comecei outra live E vamos que vamos Gente, são exatamente Duas Que elas são Duas e quarenta e três Da madrugada E a gente segue aqui, ó Jogando Joguinho Depois que a barriguinha Tá cheia Já de comidinho Que eu me lasquei Perdi de cozinhar A Mora Tá aqui já morrida Né, Mora? E a Mora Tá espreguiçando Peguei o primeiro verde E aí, como é que tá Esse Mário aí? Então Nossa Senhora A gente tá sem sono Cara, tamo jogando aqui Brincando pra ver a hora passar Tá quase aqui, gente Ficou mal viciada A questão aqui é assim Segura, segura Segura pra trás Pra ver se ele A poupada aparece Ai, de novo, vai Mano Vai Agora vai Vai ser nessa Nossa, a primeira Você já tá um craque Segunda também Quer ver? Ai Quase que eu morri aqui Numa coisa inútil Ai Desgraçado A terceira é o problema Não, eu vou Não, não, não Morre, morte Você vai morrer Você vai morrer Vai voltar Não, mas O problema não dá pra voltar Tem que ser de uma vez Por causa da sincronia Você não entendeu isso ainda? Não adianta voltar Olha, ele tá Eu Por que que você soltou? Era eu Ele tá pra lá Tomei bronca aqui já Ele vai Aperta quando eu tô jogando Fica bravo Fica bravo Aperta quando você tá jogando Ai, ó Ó, agora a culpa foi sua também Não tem nada a ver com isso Como eu falei que eu tava craque Na primeira, eu morri Graça Peguei Agora é a hora Agora é a hora Eu pulei um pouco antes Dá pra falar que a culpa foi minha Agora também Não Por pouco não foi sua Eu acabei de falar Não vloguei nada hoje Juliano me saca a câmera Não sei da onde você tirou essa câmera E me deu Falou Não seja por isso Gente, terça-feira E eu não vloguei nada hoje É... Acordei... A gente vai dormir 4 da manhã É isso mesmo? Hum Mano Acordei um pouquinho Quem é aí do time da madrugada Igual a gente? Meu Deus O Henrique Zaneto Cristiano Que ficou tocada Já é de noite Já então não vloguei nada Acordei tarde Comemos tarde Agora eu tô assistindo Big Brother O que eu fiz hoje? Escrevi mais um cap... Terminei um capítulo do livro que eu tava escrevendo E tô lendo Tô terminando os contos de Biddle Bardo E tô lendo alguns livros aqui Que tão me ajudando a me inspirarem pra escrever Tirando os contos de Biddle Bardo que eu tô lendo agora Mais no final do dia E assistindo Big Brother Que hoje é dia de eliminação Bora lá, né? Olha como eu fui acordada hoje Com café da manhã Misturquente Musiquinha trocando Tem até sol hoje Obrigada, sol Hoje tá mais quentinho de novo Né, Amora? Né, peguiçazinha? Gente, eu tava ali Depois eu mostro pra vocês Mexendo num planner No iPad E o Leandro fez o arroz Pra nós Fez o arrozito E ele fez tipo uma milanesa Parmigiana Sei lá, não fez a crostinha frita É o frango Queijo Mas a parmigiana é É a milanesa com queijo em cima É Parmigiana milanesa A milanesa frita É só a farinha E a parmigiana Quando tem o queijo Molho Primeiro frita Igual a milanesa E põe o queijo molho Aí vira uma parmigiana Então é uma parmigiana É uma parmigiana Mas sem fritura Meio de preguiçoso Amor, o que que é isso aqui? Chocolate? Por que chocolate? Me explica por que a gente Tá comendo chocolate hoje Porque é nosso aniversário De casamento Quase que você erra Cinco meses Bodas de chocolate Então a gente comemorou A gente não tá comendo muito chocolate Isso e isso Mentira Vamos mostrar o que a gente fica fazendo? Vem cá Não, não É demais Vem cá É sério mesmo Eu quero gravar isso? É o que que a gente faz? Nossa senhora Primeira coisa que a gente faz A gente fica uma Sendo a barriga Pro outro fazendo assim Ou fazendo conversinha Com a barriguinha E a outra coisa que a gente faz é Igual a das japonesinhas Você já virou? A japonesinha, nenenzinha Aquelas levantam a barriga e ficam É isso que a gente tá fazendo Porque essas barrigas aqui São legados da quarentena É o... Como fala? Efeito colateral da quarentena Nossa, mas é um colateral Que deu aqui na lateral inteira Ai, mano Enfim O que que a gente... Hoje eu fiz uma... Não filmei Eu fiz uma... Não fala Chamada de vídeo Eu, a Nina, a Kátia A Sabrina Bull E a Alissa Lazar A gente tem um grupo Que a gente viajou Ano retrasado Não foi nem ano passado Mas... Pra panela Pra França É a nossa panelinha E a gente tava marcando Desde o começo dessa quarentena Pra gente conversar Por vídeo Porque a gente ia ter um encontro Esse mês Foi aniversário da Sabrina Ia ter festa A gente ia se encontrar E... Enfim Não teve nada disso E a gente ficou marcando Tentando marcar Esse encontro virtual E nunca dava as agendas, né? Todo mundo em casa Mas ninguém tinha tempo Ai, hoje a gente conseguiu E a gente precisava tanto conversar Que a gente ficou duas horas e meia Conversando E era só risada, gente A Kátia e a Alice O que elas fazem É a gente dar risada Sério Bom, ai hoje eu fiz make Eu tinha algumas coisinhas Pra gravar E... Depois eu fiquei assistindo TV E Big Brother Porque é o que tem pra fazer, né? Big Brother Big Brother Big Brother Eu falei que ia mostrar depois E não mostrei Deixa eu mostrar agora Eu tenho esse iPad aqui Que vocês sempre me perguntam Esse iPad É o iPad Pro 12 polegadas e meia É... Eu uso ele assim, ó Ele tem a capinha Ele serve normal Como um iPad, né? Mas tem a capinha Que ou é só capa Ou ela vira um teclado Da própria Apple Então Eu uso como computador Aí vocês ficam Ah, mas Fabi Pra que você usa? Eu uso pra Acessar a internet Igual o computador normal E pra escrever o livro Então assim Pra algumas funções Ele não funciona igual Um computador O iPad Pro Não é um computador É um iPad Querendo ou não Ainda é Um iPad Ainda é um tablet Mas ele tem várias coisas Que você consegue usar Como se fosse computador E substituir Então o teclado É uma delas e tal Sinta um pouco de falta do mouse Já me acostumei a mexer na tela Tipo touch Tanto é que às vezes Eu pego o computador do Leandro E aí eu clico na tela Mas incomoda um pouco Não ter o mouse Porque a mão cansa, sabe? Às vezes em vez de você estar só aqui, ó Você tem que levantar e tal Cansa um pouco Uso pra jogar joguinhos Então jogo aqui o meu The Sims O Mario também Jogo aqui Tá viciado no Mario Viciado Só que aqui o The Sims é a versão app Não é a versão de computador, né? Porque é como se fosse um celular Então Não é a versão que a gente gosta de jogar Ah, o que mais? Tem algumas coisas, por exemplo Quando eu preciso subir vídeo de chip Ele tem uma entradinha com adaptador Que você consegue colocar USB Enfim, consegue acessar esse tipo de coisa Porém na hora de transferir arquivo Direto pro drive, por exemplo Demora muito no iPad E no computador é muito mais fácil E mais rápido Então Isso é uma coisa ruim Que eu não gostei muito Agora pra assistir vídeo Netflix Youtube Maravilhoso Pra coisa visual é muito bom E o que eu baixei hoje Porque eu também tenho a caneta Que é da própria Apple, né? O Apple Pencil E aí, tipo assim Usa pra mexer aqui e tal Como se fosse só encostar Mas você também pode desenhar Escrever Só que o bloco de notas do próprio iPad Não é muito legal E aí eu baixei um bloco de notas Chama Flexio E aí aqui você consegue baixar PDFs E escrever em cima deles Então eu baixei um PDF Que é um PDF de Planner E aí eu vou mostrar Ó, aqui Tô mostrando a tela Tá meio sujo a minha tela, tá? Você pode criar caderninhos E aí aqui no caderninho Você escreve, blá, blá, blá Mas você pode baixar Por exemplo, o seu trabalho de faculdade Grifar e fazer anotações O que também é muito legal Mas aqui, ó Eu baixei Ué, cadê? Eu baixei o meu Planner E aí você faz o seguinte, ó Ele tem várias opções aqui em cima Esse aqui foi um que eu baixei Mas enfim Você consegue achar uns Planners Pra baixar, pra comprar Em formato de PDF Que aí você só coloca dentro do aplicativo Eu ainda tô testando, tá? Baixei hoje, tô testando Então, por exemplo, aqui, ó Plan E aí tem esse espaço E aí você consegue, tipo Escrever normal aqui Você consegue trocar a cor da caneta Você consegue usar uma marca texto Por exemplo, ó Deixa eu ver aqui Aí tem hábitos Matrix Escrever o livro Tal, tal, tal Coisas importantes Mês Aí eu coloquei aqui, ó Cinco meses de casados E eu tô montando Ainda não terminei de brincar De mexer Mas você consegue escrever Você consegue desenhar Colocar fotinho Enfim Aí você pode fazer anotações Pegar um bloco de notas normal E aí usar aqui pra escrever Desenhar Bloco de notas E aí vai ficar tudo salvo aqui Então aqui eu tinha os afazeres de hoje Aí aqui você coloca a data Do dia, tal, tal E aqui são os horários da agenda Do seu dia, né Que eu tô aqui no diário Mas tem o semanal Tem o mensal E aí você vai e coloca as suas tarefas do dia Isso não vai substituir O que eu gosto já de usar Que é o Google Agenda Assim, eu uso o Google Agenda Normal pra colocar realmente Os meus compromissos Do mês, do dia Enfim Só que eu também gosto de usar Um caderno, uma agenda E escrever, tipo, as coisas Que eu tenho pra fazer no dia Que não necessariamente Não vai estar no meu Google Agenda Do tipo, tomar banho Fazer make Lavar louça Não sei o quê Então eu gosto de fazer essas anotações Eu não sou muito fã de fazer isso por horário Como tem aqui Mas eu tô ignorando um pouco Essa questão do horário Eu comecei a mexer hoje, né Como eu falei Então estou me adaptando E eu tô ignorando um pouco A questão do horário E tô fazendo mais no... Tipo, numa ordem Assim, ó, eu tenho que fazer isso, isso, isso E vou riscando Que é como eu faço normalmente Nos meus bloquinhos de nota Hoje a gente jantou Restou Do armoçou E agora eu vou tirar A minha maquiagem Hoje eu não vou fazer Nenhuma hidratação Só vou passar um creminho pra olheiras Esse aqui Bye Bye Under Eye Porque, né Tô bem que dormindo é uma coisa que eu tô fazendo bem nessa quarentena Mas as olheiras a gente tem que cuidar sempre Só vou passar esse mineral 89 Porque ontem eu passei aquela máscara que eu mostrei pra vocês, né E aí... Aí hoje eu não vou passar nada Porque ela é bem intensa, aquela máscara Máscara é um tratamento bem intenso Eu vou passar isso pra deitar-me Já tá tarde, já é meia-noite e pouco Tô tentando não dormir tão tarde Ontem eu fui deitar Uma hora da manhã Aí o Leandro, vamos assistir um filme Aí eu... Porque eu tava... Eu falei, tô sem sono Ele, ah, eu também tô sem sono Vamos assistir um filme Aí eu, ai, tá bom Aí coloquei Oi, estagiário Eu olhei pro lado, ele tava dormindo Tipo, não deu nem tempo do filme começar Ele já tava dormindo Isso porque ele falou que tava sem sono E eu assisti o filme inteiro E depois do filme eu não consegui dormir Ainda coloquei The Good Place Que eu já assisti pra ficar assistindo de novo Pra dormir Eu fui dormir lá pra mais de quatro da manhã Então... Mas eu vou tentar dormir mais cedo hoje Tô tentando, todo dia Eu deito na cama Agora só falta dormir Olá, quinta-feira Bom, vocês já viram que hoje eu acordei Arrumei a cama Lavei toda a louça Passei aspirador na casa Dei uma geral Arrumei a cama e tal Tomei meu banho Já viram as ruas? Como é que estão vazias? Ah, então... Aí o Leandro saiu Dá uma olhadinha aí Gente, vamos lá Eu tive que dar uma saída Tive que resolver uma documentação de cartório aqui E aí não tem jeito Eu precisei dar uma escapada E eu vou dar uma aproveitada hoje Pra poder já dar um pulo no mercado de novo Comprar mais umas coisas Até a dona Vilma também pediu algumas coisas pra ela lá Vou dar uma ligadinha pra minha avó Ver se ela também precisa de algo Pra manter eles em casa E... Meu, eu vim no centro O cara tá absurdo É muito curioso Chega até a ser engraçado, sabe? Porque não tem ninguém na rua, cara Muito morador de rua Na rua ali Em umas praças que eu vi O cartório tá com um sistema ali Eu fui em dois E aí um dele estava com Pra o pessoal guardar fora da Fora do cartório Ou seja, na calçada E aí eu fiquei dois minutos na calçada Já veio três, quatro pessoas pedir dinheiro ali Na porta E o outro agora ali Entrava Só que o pessoal Meu, respeitando as diretrizes ali Sabe? As recomendações Distância Uma mesa na frente do atendente Pra poder manter um certo distanciamento E é isso aí Né? Eu tô... Tô até falando com a máscara Que eu evito ficar mexendo nela Durante o dia Quando eu coloco Eu só tiro em casa Então vamos lá Agora eu vou Vou voltar lá E vamos dar um pulinho no mercado Leandro teve que ir no correio não No cartório E mercado Pra minha avó E pra gente também Olha Gente Primeira vez que a gente comprou papel higiênico Porque tinha Então até então A gente não tinha comprado nenhuma vez Agora tava Dois rolinhos pra acabar Leandro chegou agora A gente acabou de guardar toda a compra do mercado E tamo esquentando Comida aqui Eu vou comer os restinhos Que tem na geladeira Leandro vai complementar um pouquinho Com o live up Pra gente terminar com os restos Né? Da geladeira Senão vai ficando Vai ficando Bora comer Olha Olha eu tô fazendo um queijinho É que eu vi o Leandro fazendo Fiquei com vontade A gente gravou dois vídeos Nem guardamos as coisas ainda Aí o Leandro fez uma comidinha ali E eu vi ele fazendo queijinho Aí eu tô fazendo queijinho aqui também Top Gente Hoje a live da Kelly Ó Não vai ser de funcional Vai ser de dança Então ó Vamos rebolar Mentira A Kelly não dá funk Poxa Podia né Vamos dançar Uh Tô suando Uma salva de Deus Aqui Que isso O fit dance Tá no chinelo Ok Arrasando Olha o que rola aqui Não parecia uma argatinha Não Não parecia não amor Arrasou Eu tô soando Tá viva? Nossa mas tá arrasando Toda maquiada Toda produzida Toda maquiada Toda maquiada Toda derretendo Tô de óculos Não enxergo a live Tá de meinha Tá de meinha É que machuca Cadê o caderno Que ele aqui fez a coreografia Que ele aqui fez a coreografia Tô de bola Eu só não vou fazer Porque alguém precisa filmar Não Porque alguém precisa filmar Entendeu? Eu estou suando Até prendi o cabelo aqui Meu Deus Tô pingando Achei que eu não ia suar tanto assim não Toda maquiada dançando E aí vocês gostaram? Eu não parecia uma largaticha Muito louca Dançando na sala Tomei banho Tirei a make E agora eu vou fazer Uma máscara facial Vou fazer essa daqui Da Ruby Rose Essa é de Romã Renova e hidrata E eu vou fazer stories Da máscara agora Ai eu vou tirar a roupa da máquina Que na verdade tá na secadora Vou tirar pra já dobrar ela quentinha Que aí não precisa passar Deve ter acabado já o tempo Eu fui tirar a roupa da máquina Que eu deixei secando E ela tava pedida Eu acho que eu coloquei muita roupa E não lavou direito Então eu tirei uma parte E coloquei pra lavar de novo Achei que eu ia guardar Só que não Já tirei a máscara Agora eu tô com o meu ventiladorzinho aqui ó Secando Que não é pra enxaguar né Tem que deixar o produto absorver na pele Aí o secador dá uma acelerada No processo Secador, ventiladorzinho né Dá uma acelerada no processo E aí Fabiana Fiz o nosso jantar Fez o jantarzinho pra nós? Eu só não filmei eu fazendo jantar Uma receita milenar Da minha família Entendi Receita da família Santina É e aí eu não podia ensinar pra vocês Entendeu? Essa embalagem eu já tinha tá? Não é lasanha de freezer Não Aham Sei Ah entendi Não é não Você que montou Faz tempo que eu tô aqui ó Fiz a massa Abri a massa Entendi Fez todo o recheio Colocou no forno Coloquei no forno É só dei uma requentadinha agora No crônomos Mas Eu que fiz Entendi Entendeu? Nossa amor Ficou no ponto hein Ficou ó O queijo ó Derretendo Ó a fumacinha Ela é de frango Com legumes Nossa amor Arrasou Fiz aí né Nossa E tá muito prendado Tá de parabéns Seria esse meu sonho? Como que é a música? Como que é a música? Vem cá Harry Potter Gente Eu consegui Fazer o Leandro desistir Harry Potter A gente tava terminando De assistir o primeiro filme Só que ele tá com muito sono Porque ele acordou cedo E já tá muito tarde Então a gente vai dormir E termina o finalzinho Do primeiro filme amanhã Que ele já tava cochilando E eu falei Não Você não vai dormir Então É melhor ele dormir Do que ele Falar que assistiu E perder Então Mas tá gostando né amorzinho Conta pro povo Se você tá gostando Eu já perguntei Ele tá gostando Umas 30 vezes Aí toda vez que eu pergunto Ele dá risada Porque ele falou Que se ele falar Que tá mais ou menos Ele apanha Então Ele só fala Uhum Tô Gente Acreditem Ele nunca tinha assistido Harry Potter E eu amo Eu já assisti Todos os filmes Milhares de vezes Já li os livros Isso Aí a gente vai pro Orlando Todo ano Vai lá nos parques Aí eu mostro tudo Explico Vai em todos os brinquedos Mas ele nunca assistiu Então aí Ele tá assistindo E O primeiro já É mais do que suficiente Pra você entender Basicamente Todos os Todo o parque né Então Ele foi assistindo E vendo as cenas E falando Nossa É igualzinho É igualzinho o parque É igualzinho as coisas Igualzinho Beco Diagonal O trem Tudo E aí ele tava Assistindo E lembrando do parque Então pra ele foi ao contrário Primeiro conhecer o parque Pra depois assistir o filme Mas eu amo Você tá gostando Amorzinho Tô muito aderendo Se eu falar que mais ou menos Eu tomou um sono Tirando a parte do sono né Ah é Putz Não tá Mas é longo né Mas você tá com sono Porque você não tá gostando Não Eu tô com sono Ficordecido Amor É minha Essa não é a sua Ah tá Eu falo mano É que ela tá a mesma cor Que uma sua né É Mas essa é minha Ai meu Deus Que cachorro maluca Que cachorro maluca Eu vou pegar Eu vou pegar Não Não entra embaixo da cama Gente Gente A Amora Foi pro banho E dessa vez Não fui eu Que dei banho nela E ela tosou Olha só O pet da Amora É pequenininho E aí eles abriram Aqui de novo Tá uma pessoa só Trabalhando Um cachorro por vez E eles buscam E trazem ela de volta né E aí eu decidi levar Porque ela tava com unhas gigantescas E o pelo também tava muito comprido Que dificultava pra eu dar banho nela Também né Em casa Então eles vieram buscar E aí ela já voltou Eles deixaram Eu pedi pra deixar o pelo bem mais baixinho É engraçado Que o pelo fica baixinho E o rabo fica comprido Ai Amora E aí Mas fica bem melhor Pra eu poder continuar dando banho em casa E as garras dessa cachorra Que eu não tenho nada pra cortar isso Tavam gigantes Ela tava andando E as unhas enormes assim no chão Eu te entendo Amora Você precisava fazer as unhas né Fazer as unhas, cabelo Então a moça do pet veio Buscou ela de máscara Levou Deu banho Tozou Trouxe de volta de máscara E eu também fui de máscara levar ela Né neném Então só por isso que a gente foi Porque tá tomando todos os cuidados E as unhas estavam precisando Daqui Gente, ela ficou magrinha, amor Amora, você tá magrinha Magrinha Meu Deus Maglicela Amor E aí Tá saindo o que aqui? O armoço mais basic hoje Tapioca com presunto e queijo Mistura de tapioca Boa Gostei Você abriu a tapioca ontem Tem que usar a tapioca Isso aí Top Já tá pronto Você olhou Ah, já? Olha Que beleza Tá economizando a tapioca Já achou? Tá mago Tá Tá fininha Já achou fininha? Eu vou ver bastante Show Obrigadão Vambora A gente tá aqui colocando o celular Para a gente preparar Para a gente preparar para a live Com a luz e tudo Primeiro Vamos lá, amorzinho Eu vou te ensinar a vlogar Tem que contextualizar para as pessoas o que está acontecendo Mas você não vlogou hoje? Depois do almoço não Ah, então é você que tem que vlogar Tá, contextualizar Tem que contextualizar para a galera o que está acontecendo Quando você pega a câmera Você tem que explicar o que está acontecendo Entendi Então contextualizei Contextualizando Já tá de noite E a gente Em vez de só fazer o jantar A gente vai fazer uma live No YouTube Então quem não acompanha ali no Instagram Na comunidade do YouTube Que não é inscrito Perdeu essa informação A gente vai fazer uma live no YouTube Que a gente decidiu fazer hoje E a gente vai fazer o nosso jantar Durante a live Então a gente está preparando aqui O celular, as coisas Para poder fazer a live para vocês Acho que assim Tá bom Agora tem que tirar a louça dali O Leandro trincou a minha capinha Quer dizer, trincou a minha película No celular Trinquei Mara Deixa eu ver Ó, tem que ver Ó, tá vendo? Coloquei na função vídeo Ele fica mais aproximado Então tem que ver Como que vai ser na versão live Vamos ver Gente, a gente está aqui fazendo a live Do jantar E ficou pronto Um popetone Recheado Feito no micro-ondas Com macarrão Só quem viu a live Sabe E o Leandro está ali Acompanhando os comentários Da live Do chat A gente está agora batendo papo Com o nosso jantar Gente, vocês estão jantando com a gente Não é? É um jantar Pensa que é uma mesa gigante Com duas mil pessoas sentadas com a gente Oi Olha só É, a gente estava assistindo Harry Potter Mas Harry Potter 2 Mas alguém dormiu Né, amor? Só amanhã agora Vamos deitar Vamos deitar? Vamos deitar? Bom dia, sabadão Olha o meu café da manhã Olha o meu café da manhã hoje Não sei vocês Eu adoro banana na churrasqueira Apacaxi na churrasqueira também Fica mara É mal trampo, né? É mal sujeira O que eu fiz? Cortei a banana na metade Assim, mais fininha E fiz na frigideira Com canela Ficou bem bom Ficou bem gostosinha Quentinha Molinha Hum Saindo de casa É Mas hoje não Não estamos saindo para comer no drive-thru Né, amor? Hoje não A gente está saindo porque a gente tem que comprar algumas coisas A gente vai passar numa padaria Comprar uns pãezinhos Tanto para a gente comer agora Mas para congelar também Que dá para congelar pão, gente Sabia? Só você congela ele num saquinho E aí depois você só dá uma leve molhadinha em cima e põe no forno Tá top Tá top É, então a gente vai comprar uns pãezinhos É, algumas coisinhas Uh, isso Eu sou a maneira brava A gente vai avançar em casa daqui a pouco mais tarde E a gente vai comprar umas coisinhas para assistir live Que hoje tem live Hoje é de quem? Hoje é do... Essa é safadão Vai, safadão Vai, safadão Aí a gente vai só aqui, ó Só no... Nossa, abriu a drogaria Nossa senhora Um monstro aqui A gente está redescobrindo os bairros aqui A gente está em outro bairro hoje Faz tempo que a gente não vinha Vim aqui depois para comer uma feijoadinha, né? Aquele resumo de vinho Quando? Não, pegar a feijoada, sei lá Será que eles estão... Quarta-feira, vem aí quarta-feira e... Mas será que eles estão fazendo... Tem, estava aberto ali, ó Nossa, pegar uma feijoadinha para comer em casa Top Mas dá até fome Então a gente está só passando aqui Meu, os comerços estão fechados ou as lojas de carro? Tudo fechado Pastelaria fechada Ui, eu engoli vocês com esse bocejo Ou seja, ó, o Leandro desceu para ir na padaria e eu fiquei Porque é só ele que está indo nos negócios, né? Eu só vim de carro junto E, gente, a gente está chocado Porque essa padaria aqui é uma padaria grande aqui do Limão Do bairro do Limão E aqui ela tem a parte da padaria e muitas mesas, né? Obviamente que não ia estar funcionando a parte das mesas Só que eles tiraram as mesas e fizeram um mercadinho Porque só pode funcionar entrega e, tipo, a pessoa vir pegar e ir embora Não pode comer no lugar, né? E então eles tiraram a parte das mesas e montaram, ó Um mercadinho Tem o produto de limpeza Bolacha Tem até carrinho de supermercado Muito, muito inteligente Falei que a gente não ia comer na rua A gente passou na frente da feira aqui do bairro E a gente falou, mano, pastelzinho, né? Nem lembro que tinha feira Aí o Leandro desceu lá de máscara, comprou pastelzinho A gente vai comer aqui um pastelzinho cada um, não esqueci, ele ainda comprou caldo de cana Caldo de cana Então a gente vai comer aqui rapidinho antes de continuar A gente vai no mercado ainda Voltamos pra casa Tem pãezinhos Tem carolinas E agora eu vou dar uma geral na louça O Leandro tá assistindo O que você tá fazendo? Gostando tempo com a internet Gastando tempo com a internet Vai, magricela Ai! Vai, magricela Vai, mexer o saco do seu pai Vou lavar a louça que mais tarde tem live Nossa, eu tô cansado Tá cansado? De fazer nada De fazer nada E hoje a noite tem o quê? Depois da live Ai, safadão Não, depois da live é... Eu nunca, não vou ficar louco Não vou ficar louco hoje Nossa, a ressaca vai bater Ou a galera já começou a mandar os eu nunca Começou? Aham Quer ver? Eu vou ler uns aqui Só pra dar um spoiler do que vai rolar nesse vídeo Eu nunca escondi um kitut na geladeira para comer sozinho depois Ai, hein? Acho que os dois bebe Aí eu tomo Eu nunca comecei a rir na hora H Bebe também Tem várias Nunca menti por besteira Eu nunca disse eu te amo sem amar A gente vai, tipo... Eu acho que a gente não deve selecionar antes Tem que ser no aleatório Aí na hora a gente só printa para depois pôr no vídeo Opa, pancinha Vou lavar a louça e começar a dar uma geral aqui para mais tarde Ai, eu tô cansada Ai, vai lá, eu tô cansada Gente, a Amora tosou Mas ficou um pelo aqui que eu preciso cortar, Amora Tá me dando nos nervos esse pelinho Ela tá tremendo Ó Tem um pelo aqui, ó Mais comprido Que só tá de um lado Errar a tesourada, Amora? É, acho que esqueceram desse pelo aí, Amora Ó, ó, ó Agora dá pra ver certinho Tá me irritando esse bagulho Eu vou cortar, eu vou cortar Acho que o negócio é mais tarde Gente, a gente dormiu O Leandro desmaiou no sofá Nossa, eu morri ali Eu não Eu fui pro quarto Fiquei vendo o Instagram Não sei o que Daqui a pouco também Depois de um tempo Eu também dei uma cochiladinha Mas ele não dormiu mais Aí eu acordei e falei Bora que já já tem live Bora Aí eu dei uma lavadinha na louça aqui Coloquei o resto da máquina de lavar E o Leandro vai preparar os nossos aperitivos Pra gente curtir a live do safadão Aqui, ó Vai safadão Vai safadão Vai safadão Olha o que teremos O Leandro tá cortando aqui Colocou o queijo frio Aqui a gente tem geléia de pimenta A gente vai colocar o presuntinho O presunto de Seara A gente vai colocar ele enroladinho, né Não sei, eu deixo o Leandro montar Porque eu não sou muito boa pra montar essas coisas Ele deixa mais bonito O que foi? Coloquei uma roupa nela Porque eu não sei se porque ela ficou peladinha Ela tá com frio Eu não sei Ela tá se tremendo Aí eu coloquei roupinha nela Mas acho que ela não Tá doida Amor, ela pulou no meu colo Vem, vem Vai, força Deitou Você tá com frio, Amora? O que que foi? Fala, vem safadão Vem safadão Tá tudo em cuida Ó, tá pra já começar, hein Ó, a live começou aqui E os nossos preparativos Ó, que lindo Uma tábua de frios Pra gente acompanhar A live Sabadão, né Isso aqui é show Ó, show Com comida Tudo que um taurino gosta Dentro de casa No sofá Um, fora deles Um reality Amor Um Eita Como que você tem Eu como uma Surabora Eu não pergunto É Chic Como que você tenha Tomou um negocinho, tomou um negocinho Olá, domingueira Acordei tarde, tomei um banho, lavei o cabelo E ontem, depois da live, o que a gente assistiu, Mordinha? Harry Potter Gente, temos um novo fã de Harry Potter, ele chorou A cada cinco minutos ela me pergunta Tá gostando, tá gostando, tá gostando Não, mas agora eu sei que você tá, porque você chorou Ele tá se apegando aos personagens A gente já terminou o dois e assistiu a metade do três ontem Aí a gente foi dormir Vamos ver o que a gente vai comer agora, né? Ó o nosso café da manhã barra almoço Top Já é almoço, né, Morda, na verdade O Leandro é uma baguetinha com misto quente, o meu é um pão francês com misto quente Mas hoje eu tô atrapalhando, viu? Tô que não paro Agora eu vou guardar essa louça e guardar a louça da máquina também Que já lavou Dá uma geral aqui Todo dia louça, todo dia louça Não aguento mais louça Mas olha o que eu fiz também Fala turma Olha aí como é que está Tal mãe, tal filha Deitado no sofá E a outra ali, ó Amor, vai começar a live do Robertão Amora, só de boa Amora, tá pleníssimo Começa a live do Robertão, amor? Deixa eu colocar Coloca aí o Robertão Acabou o ano, hein? Acabou, então Feliz ano É, amor, acabou o ano O Roberto Carlos tá cantando, amor Amora, tá nem aí pra que mês É, amor Acabou o ano Ó, tá aqui, ó O Roberto tá cantando, amor O que que você tá fazendo A outra ali A cara da A cara da mole Tipo, mano Você tá bem louca, mãe? Deixa eu quieto aqui Nossa, toma Atropelou o iPad Oi, vó Tá assistindo Tá assistindo O Roberto Carlos? Agora a gente vai cantar Uma música linda Uma música linda E o vó tá aí com você? Ele tá, mas lá na sala Mas a sala não tem No YouTube Ah Tá no seu quarto? Eu tô no meu quarto Ah Você tá maquiada? A menina falou Vai ser um pouquinho Só pra melhorar Pro show do Robertão Tá gostando da live? Tô, tô gostando Ah, meio triste Sem ninguém, né? É Acabou a live, Amora Acabou Foi só uma hora de live E ontem Em compensação A live Foram, sei lá Dez horas de live Essa galera Não sabe, né? Ou é pouco tempo Ou é muito tempo Só reclama, né, Amora? Só reclama Safadão foi Tchumante Acabou 2020 Já tá cantando Fez arrozinho Parmigiana Hora de jantar E quem terminou O terceiro Harry Potter Hoje? Jo Eu tô tão orgulhada Do meu Potterhead Mais novo Potterhead Tô muito feliz Falei que agora Quando a gente for no parque Na próxima vez Eu vou dar a varinha Pra ele lançar os dentes A gente vai entrar Na loja da varinha No Libar Pra ver se você É escolhido Pra escolher a sua varinha Não Mas é a varinha Que te escolhe Não Amor Você tá deixando De ser um trouxa E tá virando um branco Ai Que emoção Que emoção Tô emocionada Real Agora só faltam Cinco filmes Até o final Dessa guarentena A gente consegue A gente vai terminar Eu falei Agora falta cinco E depois tem dois animais Fantásticos aí no caminho Né Porque já Já tá nesse Já embala Já entrou nesse ritmo Vai, né Porque eu não sei Quando vai ter outra oportunidade Mas a gente assistiu Big Brother E aí depois assistiu O final do Terceiro filme Que a gente não conseguiu Terminar ontem E aí ao longo da semana E a gente Da próxima semana A gente vai assistindo Os outros Né Vamos atualizando Sim E eu conto pra vocês Mas eu vou encerrar Esse vlog por aqui Porque eu já estou indo Me deitar-me Porque já tá tarde Leandro que vai ficar acordado Até tarde Ei Doida Ei doida Tá bagunçada Amora Amora Vem cá Vem cá Tá bagunçadinha Vem cá doida Fala Eu e a mamãe Vamos deitar Mas o papai Não vai ainda Então eu vou deitar Tô encerrando esse vlog Por aqui Deixa um joinha no vídeo Se inscreve no canal Não me rouba Não me rouba Não me rouba Não me rouba Vou pegar ela Não colo Ui Se inscreve no canal Dá tchau Tchau gente Tchau gente Eu sou tosada Eu passei no cabeleiro Eu cortei um cabelo Eu preciso no cabeleiro Não me rouba N Tchau Amém.